O sorriso ultrapassa qualquer barreira, muro ou fronteira. É um idioma universal. O humorista Rocine Macedo e seu personagem Tonho dos Couros participaram da oitava convenção da Wine.com.br, a maior e-commerce de vinhos e cervejas da América Latina e a terceira maior do mundo, com a palestra show O Vendedor de Sorrisos, levando através do humor, provocações, reflexões e muita motivação para encarar as dificuldades do dia a dia, sempre pensando no objetivo, no direito, na meta e na escolha de ser feliz. Bom, Rogério Salumi, eu sou o senhor presidente da Wine.com.br e a gente está aqui hoje para comemorar os nossos oito anos de vida, oitavo aniversário da Wine, e numa convenção onde reuniu nossos mais de 420 wineianos. A apresentação do Rocine, do Tonho dos Couros, né, demorou, mas aconteceu. A gente tinha o desejo, o sonho que isso fosse ano passado, mas por uma questão de agenda a gente só conseguiu alinhar esse ano. E se você perguntar a todo mundo aí, foi o momento máximo do nosso encontro. O Rocine, além de ser um amigo, uma figura incrível, trouxe a alegria, trouxe a verdadeira, o verdadeiro motivo da alegria, que é o sorriso, fazer com que as pessoas repensem as suas vidas. E isso casou muito com tudo aquilo que a gente buscou durante o nosso encontro, que é a sinergia, que é a questão da comunicação, a questão do ser feliz, gerar um momento de felicidade e prazer. E assim, o Tonho dos Couros fez uma apresentação linda, e o Rocine com essa história incrível, uma história de vida de um lutador, um profissional que conseguiu chegar lá, como a Wine também, tem muita coisa legal para passar para a gente. Então a gente está muito feliz, queria agradecer, Rocine, e espero nas próximas contar com você. Um forte abraço. Sou Pedro da Wine, hoje eu respondo pela área de cultura e pessoas da Wine. Cara, show muito bacana, presença do Rocine, do Tonho dos Couros, eu realmente, infelizmente eu não conhecia, passei a conhecer o show do Tonho, e passei a admirar muito mais o Rocine a partir de hoje. História muito bacana, o show muito envolvente, contribuiu muito para que a gente realmente queria mesmo, que é deixar, trazer felicidade, mais e mais felicidade para os wineianos, que a gente busca sempre isso. Então, agradeço muito a Rocine, agradeço também ao Tonho dos Couros, que realmente fez com que a gente atingisse os objetivos de hoje. Ok? Obrigado. Olá, eu sou a Aline, sou da equipe de marketing da Wine. Quando a gente quis fazer a convenção da empresa, o nome do Rocine foi mencionado, e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque a gente tinha um tema para trabalhar na convenção, e eu acho que a gente conseguiu trazer o tema com muito humor, com muita alegria, e conseguiu passar a mensagem que a gente gostaria. Então, foi dez, a equipe ficou muito animada, e o objetivo foi alcançado. Olá, eu sou o Luiz, sou diretor de marketing e vendas da Wine. Eu queria dizer que foi um prazer ter a presença do Rocine hoje aqui. Ele trouxe de uma forma muito leve a sua história de vida, todo o seu aprendizado. Ele tem uma história linda de reinvenção, de realmente buscar fazer as coisas de uma forma diferente, e mais do que tudo, buscar ser feliz. E a gente fica muito contente de ver a forma como ele traz isso aqui para a gente no evento. As pessoas reagiram de uma forma incrível, o evento ficou muito mais leve, elas saíram felizes, sorrindo, e muito pela contribuição do Rocine. Então, um grande prazer tê-lo aqui conosco, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri